Dia 7 de setembro de 2013, primeira noite da tequila Venha se divertir no evento do ano, com o melhor da música eletrônica Black Music, Funk, Sertanejo, DJ Juninho comandando a pista Participação especial do MC Junior, com sucesso nas ondas do mar MC Red Lennon, MC Celinho e MC Léo, com as poderosas do Funk MC Lelo e MC Madrugadão Dia 7 de setembro de 2013, a partir das 23 horas Mulheres VIPs até a uma, homem 15 reais Para mais informações, 12 971 4694, endereço, rua Oswaldo Montenegro, 269, Veraneio e Jal, Jacarei e São Paulo Adquira já o seu ingresso antecipado Primeira noite da tequila Parei a captiva, meu Deus mas que calor, aí sim isso que é vida Ela olhou pra mim e quase não acreditei Será que você vê os guichos pelo morro da minha party black